A aviação agrícola foi utilizada pela primeira vez no mundo, em 1911, pelo agente florestal alemão Alfred Zimmermann, com o objetivo de proteger florestas de pinheiros. Mas só ganhou aplicação prática dez anos depois, nos Estados Unidos, para uma pesquisa de campo do Departamento de Agricultura, no combate a larvas de mariposas, que afetaram uma grande quantidade de catalpas, árvores típicas da América do Norte. No Brasil, o primeiro voo agrícola foi em 1947, na cidade gaúcha de Pelotas, contra gafanhotos que infestaram as lavouras, levando os agricultores a perder toda a sua produção. Hoje, além dos defensivos químicos e biológicos, a aviação agrícola atende a agricultura com aplicação aérea de fertilizantes, semeadura, mas também combate incêndios em matas e florestas e até o mosquito da dengue em áreas urbanas. Toda operação de aplicação aérea deve atender às boas práticas agrícolas, que diminuem a possibilidade de erros e reduzem os riscos de impacto ao meio ambiente. Inclusive, o compromisso com a sustentabilidade fica cada vez mais evidente com programas de certificação, como o CAS, Certificação Aérea Agrícola Sustentável. Ele é um selo de qualidade para todos que adotam as práticas mais seguras e sustentáveis no uso dessa tecnologia. Se feito de forma errada, nós somos os maiores prejudicados, principalmente por nós, produtores, que estamos todos os dias na lavoura e porque a gente não quer também causar nenhum prejuízo para o nosso consumidor. Entre as regras que determinam a segurança das aplicações aéreas está o respeito às chamadas buffer zones, expressão em inglês que significa áreas de segurança, e se refere a uma faixa ou distância da lavoura onde o defensivo não pode ser pulverizado. Seguindo essa regra, evita-se a contaminação de abelhas, de outros polinizadores e animais, assim como não deixa que a névoa de alguns defensivos chegue nas lavouras vizinhas, matas nativas, lagos, represas e açudes. Além do respeito a essas faixas de segurança, somente depois da avaliação de engenheiro agrônomo ou responsável técnico, é possível realizar a pulverização aérea numa propriedade. E a prática segue normas rigorosas dos órgãos federais, estaduais e municipais, além de contar com alta tecnologia nos equipamentos e com pilotos treinados. A aviação agrícola utiliza-se de uma mão de obra ultramente capacitada. Um piloto agrícola só pilota uma aeronave dessas depois de muito treino e muita especialização. Eu decidi ser piloto agrícola porque, além de piloto, eu era técnico em agropecuária. Uma operação agrícola precisa de um técnico executor no solo e, obviamente, o piloto agrícola voando. Então essa foi a minha decisão, de voar, porque eu amo voar. Para ser piloto de um avião agrícola, é preciso comprovar pelo menos 370 horas de voo como piloto comercial e ter a habilidade de conduzir a aeronave rente ao solo. Mas não é só isso. Eles também aprendem a operar equipamentos modernos, como o DGPS, um tipo de GPS para avião bem mais preciso e o fluxômetro, que monitora a vazão dos produtos pulverizados. Devem seguir ainda as condições ideais e exigidas de umidade relativa superior a 50%, temperatura sempre menor que 30 graus e vento entre 3 e 10 quilômetros por hora. O curso de piloto agrícola demora em torno de 40 dias com teorias específicas para a aviação agrícola, técnicas de pulverização e também a parte prática. Existem várias normas que regulamentam a aviação agrícola. A ANAC fiscaliza a gente aí. O RBAC 137 está aí com todas as informações. Além disso, o Ministério da Agricultura, Precuária e Abastecimento e outros órgãos ambientais também. Isso requer uma grande responsabilidade das empresas de aviação agrícola, tanto do piloto agrícola também, para que essa tecnologia possa ser vista com bons olhos, porque ela é totalmente fiscalizada, totalmente regulamentada e os pilotos, principalmente, têm que ser muito bem treinados para exercer essa categoria de aviação que nós temos hoje no Brasil e no mundo. As aplicações aéreas no Brasil seguem a instrução normativa número 2 do Ministério da Agricultura, que estabelece todas as condições de segurança e define em que situações as aplicações aéreas não devem ser realizadas. Não é permitida a aplicação aérea de defensivos agrícolas em áreas situadas a uma distância de segurança de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros e mananciais de captação de água para abastecimento da população. 250 metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais. E as aeronaves que contenham produtos químicos ficam proibidas de sobrevoar as áreas povoadas, moradias e os agrupamentos humanos. É um voo diferenciado. É um voo que exige muito cuidado. Já tenho 26 anos de aviação agrícola e continuo em treinamento. Não gostaria de voar outra coisa. No episódio 3, você vai saber como a evolução tecnológica aumentou a precisão da pulverização aérea. Não perca!